Olá a todos e bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de tecnologia. O meu nome é Filipe Alves da Força de Ensepão PT e hoje vamos falar de um smartphone todo terreno, bora lá. Ok, temos de ter uma coisa em conta já logo no início. O primeiro é aquele lá, subscrever aqui o canal e depois é que este smartphone ELW9 não é para todos. Este é um equipamento feio, na minha opinião, obviamente, grande, 6 polegadas e robusto. Eles dizem muito robusto. Vamos falar um pouco do equipamento. Em si, começando pela qualidade de construção, dificilmente traz, eu não digo melhor, mas digo pelo menos robusto. Ele é feito de plástico, feito de borracha, com parafusos e é super, quase impossível conseguir entrar lá dentro, a não ser que desapertes isto tudo. Agora, até que ponto é que a maior parte das pessoas vão gostar disto? Ele não é um telefone elegante, mas é um smartphone que vai fazer o efeito. Se és daqueles que têm um trabalho complicado e está constantemente a partir de smartphones, talvez este seja um bom equipamento. Agora, se eu aconselho para smartphone diário, nem por isso. Porquê? Porque primeiro ele não tem uma grande performance e depois as suas especificações também não são assim tão boas. Estamos a ver um professor da MediaTek 6735, 2 GB de RAM a 6 GB de memória interna, nem ainda a possibilidade de expandir via microSD. O que é bom. É bom expandir, é bom ter mais memória, mas as suas 6 polegadas fazem do smartphone impossível de utilizar com uma mão. As 6 polegadas são, no entanto, Full HD, o que é ótimo, mas há coisas que ele deixa a desejar. Por exemplo, no seu User Interface. Na minha opinião, o User Interface é muito pesado, tem ali alguma coisa, um UI deles complexo e eu não sei até que ponto é que vale a pena andar a inventar tanto numa coisa que é tão simples quanto o Android. E é bonito, elegante e funciona. Senti que crasha demasiado para que se des uma grande utilização, mas se for para pequenas cenas e eu acabei por remover muitas aplicações e pensar assim Ok, vamos fingir que isto é para uma pessoa utilizar só durante o trabalho. Até que ponto é que isto é bom ou não. E puxa ao meio de duas aplicações e já funciona, não traz grandes problemas e não traz grande stress. O processo não vai ser o mais rápido do mundo, mas também não vai ser o mais frágil do mundo e acaba por ser aí onde este smartphone ganha. A bateria de 4000 mAh dá perfeitamente para um dia de utilização, se não passares muito tempo a ver vídeos, mas lá está. 8 megapixels de câmera? Não esperes grande coisa. Em si, este smartphone é focado numa só cena, que é resistência e mais resistência. É aguentar algumas pauladas, cair ao chão e levantar-se como se nada tivesse acontecido. Claro que sendo ele de 6 polegadas, o ecrã também vai ser um bocadinho mais frágil. Ou pelo menos vai ter pontos mais frágil, visto que tem uma superfície maior e uma superfície de queda maior. Por isso, tenha isso em conta. Embora protegido com Gorilla Glass, não sei até que ponto é que um ecrã pode ser indestrutível. E garantidamente que este não o é, mas acaba por ser um bocadinho mais vantajoso do que um smartphone normal, onde que numa queda pode simplesmente deixar de funcionar. Olhando também, e isto é uma coisa importante que eu gostei neste smartphone e não percebi a lógica, é que ele tem um botão de reset. Se por algum motivo precisares de fazer reset ao smartphone, clicas no botão e ele faz reset. O smartphone em si é resistente, vou ser sincero, eu deixei-o cair algumas vezes para ver até que ponto é que ele aguentava e... Foi aguentando! Não é por aí, eu não tenho medo de o deitar ao chão, mas também não o atirei com aquela força de raiva, isto é, deixei-o cair uma, duas, três vezes e aguentou-se, o que é bom neste aspecto. Por isso, não esqueças de fazer aquele like, se estás à procura de um smartphone deixando o link que está na descrição, não vai ser tão simples encontrá-lo como numa loja qualquer, mas o link está na descrição, sabe mais sobre ele, fazer aquele like, subscrever e diz-me, paraquê é que tu achas que precisam do botão reset? E ainda, se conheces alguém que precisa de um desses? Porque é realmente interessante sabermos, porque nem sempre temos uma noção que as pessoas realmente gostam deste tipo de gadgets, e se gostam deste tipo de gadgets, nós começamos a trazê-los mais aqui e olhar para eles de uma forma mais atenta. O meu nome é Felipe Palmos e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá! Quem nos chega no Instagram viu que eu atirei este smartphone pela janela e que ele até sobreviveu. Fiz um like no Instagram muito bonito, mas vocês não tiveram a oportunidade de ver. Por isso aquilo que eu vou fazer é atirá-lo pela janela, enquanto aquela pessoa lá atrás, tu, vai conseguir apanhá-lo. Por isso, tá gravado aquele lado? Vem em carros? Fiz um carro mesmo aqui. Tá? Aí? Aí? Tchau. Todo mundo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto